O que hoje é do céu para os santos do Senhor Evelado lhe será você o Espírito de amor Pois naquele dia disse o Senhor Jesus a nós Todos os dois conhecereis e sempre eu estou em paz Jesus Cristo a vida em nós Jesus Cristo a vida em nós Nesta graça preciosa não nos sentiremos sós Glória, glória, aleluia Jesus Cristo a vida em nós Glória, glória, aleluia Jesus Cristo a vida em nós Glória, glória, aleluia Jesus Cristo a vida em nós Glória, glória, aleluia Jesus Cristo a vida em nós Glória, glória, aleluia Jesus Cristo a vida em nós Glória, glória, aleluia Jesus Cristo a vida em nós Glória, glória, aleluia Jesus Cristo a vida em nós 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 Glória, aleluia Jesus Cristo a vida em nós